Fala galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal Galera, hoje a gente vai aqui falar um pouco sobre a questão das conexões Que vão nas portas dos veículos, certo? Entre a porta e a carcaça, né? Que a gente sabe que todas as portas, hoje nesses carros mais novos, né? Ele tem alguma parte elétrica, para que seja vidro elétrico, alto-falante, travas Então, ele tem que ter um sistema elétrico para alimentar os seus, né? Alguns motores, né? Ou alto-falantes, certo? Então galera, a gente vem aqui, ó A gente vê esses aqui, certo? Os conectores aí galera, ó A parte elétrica, ó Onde ele passa para a porta, ó Tá vendo aqui? E a carcaça do veículo, certo? Esse aqui é a conexão elétrica, certo galera? Certo? Então, basicamente, todos os carros eles têm isso aí, certo? Tanto na traseira, na porta traseira, como a gente vê aqui Com a porta dianteira A porta dianteira, ele tem mais alguns comandos É bem mais robusta Os seus conectores, né? Mas, é... O sistema são mesmo, basicamente, né? A rosca O tipo de rosca é bem simples de conectar, certo? Não é a rosca em si mesmo É só um encaixe Certo galera? Mais uma dicasinha aí, galera, do nosso canal Tchau